Vou apresentar para vocês a técnica do pet-a-plin, que é muito fácil e bem tranquilo de fazer. Então, o que a gente precisa ter? No primeiro momento, nós precisamos escolher um moldezinho, um moldezinho, tá? Eu escolhi esse vasinho com essas flores, ok? Vou fazer o trabalho neste paninho de prato, tá? E escolhi esses retalhinhos. Então, isso que é importante a gente destacar, que é possível fazer essa técnica com qualquer retalho. Você aí que está assistindo, você veja os tecidos que você tem, olha o tamanhinho que eu selecionei aqui, ó. Tudo retalhinhos de tecido. Então, é um excelente aproveitamento, né? E também, nós vamos precisar deste papel, que é um papel autocolante, certo? Ele tem, ó, de um lado ele é sedoso e de outro lado ele tem a cola. Então, qual é o primeiro passo? É recortar o molde, que eu já fiz para adiantar, né? E passar este molde para o papel colante. Eu já recortei, deixei uma folha aqui, ó, para vocês verem, tá? Recortei para adiantar. Então, a gente recorta todas as nossas pecinhas, ó. E o próximo passo é montar o nosso trabalho, tá? Aí, assim, aqui tem uma dica bem legal e bem importante que eu já vou mostrar para vocês. A gente passa, arranha a tesoura assim, ó, tá? Porque agora eu preciso descolar, ó, olha aqui, ó, soltar o papel que transferiu a cola para o tecido, certo? Ó, bem fácil, bem tranquilo. Ó, então agora eu vou colar aqui no meu paninho, no meio do pano. Por que que eu fiz um trabalho pequenininho? Porque eu quero usar este pano, eu quero secar a louça, eu quero fazer dele um pano de uso, não um pano de tapar a comida ou não, não, para secar a louça, né? Deixei aqui, ó, o molde que eu escolhi para montar ele de acordo com o que se propõe ali, tá? Então, rasguei, ó, tiro o papel, fica a cola e coloca, certo? Então, ó, deixei a última florzinha aqui, coloca aqui, tá? Os cabinhos eu coloquei embaixo do vasinho, ó, tudo certinho. Então, gostei, é isso que eu quero, não vou mexer em mais nada. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar a ferro. Então, meu ferrinho já tá quente, passa bem passado, porque aqui vai aderir, então, a cola ao tecido, ok? Então, agora a gente vai bordar, tá? O bordado é aquele caseado lá da vovó de fazer casinhas assim de camisa, né? Qual é a linha que eu uso, tá? Eu uso a linha Pesponto, é uma linha mais grossinha, que é a que a gente usa para esse tipo de trabalho, certo? Ela tem diversas cores. Aí, assim, ó, ou você coloca, borda tudo de uma cor só, ó, você pode escolher preto, marrom, verde, enfim, ou vai fazendo o trabalho com a cor do tecido, tá? Então, eu gosto, acho legal usar a cor que tá aplicado aqui, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, como é que a gente faz esse bordadinho? Então, nós vamos começar. Aqui eu vou esconder, eu vou esconder, vou pegar essa aqui embaixo, ó, vou esconder o nozinho para não aparecer, né? Porque é um paninho de prato, esconde aqui o nozinho, e vamos lá. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, é bem tranquilo, ó, tá? Passa no meio da laçadinha, puxa, e agora eu vou pra cá, ó, e de novo, vou dar mais uma laçadinha, aqui, vamos puxar, ó, tá? E vamos indo. Depois eu vou esconder aquele nozinho ali, tá? E olha aqui, ó, mais um pontinho, ó, pega no tecidinho, pega no pano, e sai pelo meio, ó. Vocês vão se lembrar desse pontinho, que é um pontinho muito fácil, não tem quem não aprendeu a fazer o tal do ponto caseadinho, ó. Então, é isso, ó. Vem aqui, a linha tá ali, ó, e eu passo aqui por dentro, tá? Ele pode ser maior, pode ser menor, aí cada um vai achar o seu tamanho do pontinho. Eu tô fazendo ele bem pequenininho, ó, tá vendo? Ó, bem tranquilo. Então, volta aqui, dá a laçadinha, ó, e vai terminar aqui, vai fazer a casinha, ok? Trabalho concluído, bordado, certo? Coloquei botões aqui nas flores, ó, pra ter mais uma ideia, mas a gente pode colocar um fuchico, pode colocar o próprio tecido, né? Fica ao gosto de cada pessoa. Esse é um trabalho muito versátil. Ele pode ser feito aplicações numa blusa, num casaco, numa calça, né? Numa bolsinha, ó, numa bolsa, tá? Num avental, num avental, ó, a gente pode também tá customizando o nosso avental. Outro paninho de prato, ó, né? Maior, uma aplicação bem grande, tá? Uma toalhinha pequena pra colocar na bolsa, ó, caso a gente precise, uma toalhinha pequena, uma toalhinha grande, uma toalha de banho, enfim. É um trabalho que pode ser realizado em diferentes opções, com diferentes opções, certo? O trabalho manual, ele é algo que faz com que a gente relaxe, se desexpresse, né? Se descontraia e é muito legal. E fora tudo isso, ele também tem um fator econômico, porque ele também gera renda, tá? Então, é uma forma de contribuir com a renda familiar. Aqui tem muitas pessoas que vivem só de trabalho manual, de empresário.